Milhares de pessoas no Camboja participaram do Festival da Água em Pompé e viram a corrida tradicional de barcos de remo no rio Tolensap. O Festival da Água, de maior tradição do país, tem o objetivo de agradecer ao rio Menkong por alimentar as terras férteis do país e por sua abundância de peixes. Coincide também com a lua cheia de novembro e marca o fim das cheias e a inversão do fluxo do rio Tolensap. O festival já foi cancelado duas vezes, uma vez em 2010, quando 353 pessoas morreram em um tumulto que gerou pânico pela falta de planejamento para gerenciar mais de 2 milhões de participantes e em 2012, quando a ausência de água e a morte do reino Orodon Sirhanouk provocaram o cancelamento das últimas edições.